Então, enquanto algumas pessoas estão dando mau exemplo, outras, como é o caso de Rio Preto hoje, estão fazendo um trabalho incrível. Isso porque em mais de 190 países, hoje é comemorado o Dia da Limpeza. É uma iniciativa que tem como objetivo conscientizar a população sobre algo tão simples, mas tão importante, que é cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Parece que é difícil para as pessoas entenderem a importância, mas Rio Preto está dando um show. Em Rio Preto, a ação contou hoje com o apoio da Prefeitura e o Grupo Mulheres do Brasil. Com sacos de lixo nas mãos e olhos atentos a qualquer resíduo que esteja no chão, esse grupo de mulheres de Rio Preto se reuniu para conscientizar a população sobre a importância de limpar o planeta. A iniciativa começou na Estônia em 2008 e hoje já está presente em mais de 190 países, reunindo milhares de pessoas. Em Rio Preto, a ação é liderada pelo Grupo Mulheres do Brasil. Neste terreno, ao lado do ponto de apoio, muito lixo e criadouros do mosquito transmissor da dengue. Em pouco tempo, sacos de lixo e bags gigantescas estavam cheias. Nós precisamos conscientizar a população sobre a necessidade de fazer essa distribuição do lixo de forma correta. A separação do lixo de forma correta vai fazer com que esse lixo deixe de voltar para o meio ambiente e ele seja utilizado e vire dinheiro, inclusive. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e a Cooper Lagos, também participam da ação, que foi realizada durante toda a manhã na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa. Para mostrar para as pessoas que o lixo tem que ser na lixeira, que cada um que gera seu lixo tem que cuidar desse lixo gerado, que é o que nós não estamos vendo aqui hoje. Nós estamos do lado de um ponto de apoio e nós observamos que temos lixo de qualquer forma, inclusive lixo que faz parte da coleta cotidiana. Lixo doméstico, reciclável, que precisa ter a destinação correta. É um momento muito especial estar aqui participando, junto com Mulheres do Brasil, dessa ação de limpeza mundial, para que a gente desperte essa conscientização. Então, esse momento de hoje é um momento pontual, mas que isso tem que prevalecer e transformar o comportamento humano. Esse grupo de mulheres dando um show lá em Rio Preto hoje fica um bom exemplo para as pessoas seguirem. Então, vamos lá.